Esta exposição é uma antes, quer dizer, uma antes e uma depois. Uma antes e depois de quê? Explique-nos lá. De ir para a escola. Esta aqui eu fazia sozinho. Esta aqui eu considero uma autoridade. A autoridade, exatamente, a autoridade. E depois vim para aqui, aqui há dois meses, e o professor tem-me incentivado a que eu fizesse a exposição e ao fim destes dois anos consegui fazer mais ou menos isto. É certo que estes desenhos que eu apresento aqui não são só meus, ele também tem aqui em mão dele, porque se eu não fosse ele eu não conseguia apresentar isto, não é? Eu só tenho aqui o praticamente que ele não fez, que é aquilo que está agora. Portanto, fundamentalmente, fundamentalmente, são retratos que o senhor se dedica. Sim, sim, sim. Diz-te quando é que se dedica a fazer retratos? Quanto é que fez aqueles? Em 1998. Depois parei. Portanto, digamos que teve uma atividade laboral e foi depois já na reforma que se dedicou a isto, foi? A 100% foi, eu vim para as escolas depois da reforma. Agora, àqueles ali, eu fazia assim. Eu, por exemplo, eu chegava, eu via lá para o famoso, eu refugiava no meu quarto, ia fazendo aqueles bonecos, como eu costumo chamar. E estive fazendo assim para 1900 e... é para aí, há quase 20 anos que eu aparei. Depois, a minha mulher diz, a minha mulher tem-me incentivado bastante. A minha mulher diz, António, tu és uma pessoa com talento, portanto, eu acho que eu ia ir por um professor. E eu cheguei ao peito do professor, vim ver uma exposição que ele tinha aí, então, você também pinta? E eu disse, não, eu falo com eles. Depois, se você quiser, pôs-te mostrar aquilo que eu já faço. E então, eu estregue os desenhos, eu digo, pô, você é um indivíduo quanto talento, estar bom que tivesse... Se quiser vir para cá, pode vir para cá, mas você precisa ser corrigido e o que você faz. Então, tu aqui há dois anos, já apresentei o que está aqui, praticamente é tudo meu, mas aqui tem a mão dele. Fundamentalmente é carvão. É carvão, sim. Ah, não, mas também temos e dois, 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 três em pastel. Em pastel. Com orientação dele. Estes aqui, como eu já disse há pouco, só... Quantos quadros é que o Sr. António já tem? Estão todos aqui expostos ou tem mais em casa? Não, não tenho mais em casa, mas o essencial é estes, estes, dois, eu tenho aqui dois em comum destes quadros que eu fiz, mas tenho uns oito. Portanto, a sua exposição, a sua exposição começou há uns dias e vai até ao... Até ao dia 30. Até ao dia 30 deste mês, aqui na Entroncartes. Sim, sim, sim. Os quadros são para vender, são para seu uso? Não, para vender ainda não, porque eu não estou a sempre, nem 100% feito por mim, não é? Um dia, eu vou lá ver. Daqui para um ano, vai ver se consigo fazer lá uma venda para vender, não é? Mas por enquanto, não. Estamos aqui ao pé do cavalete, onde tem aqui um quadro que está a fazer aqui uma cara de um cavalo. Este é o seu trabalho atual? Sim, sim, sim. Isto praticamente tem que ver pessoas. Embora, à sexta-feira, o professor vem cá e diz, põe mais escuro deste lado, põe mais branco deste lado, porque isto tem assim. Tem aqui algumas figuras que a gente vai aprender ao longo do tempo, não é? Portanto, este é o primeiro animal que vai tentar, é isso? Sim, 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 sim. Portanto, será uma nova fase, vai-se dedicar agora... Sim, provavelmente, sim, para os cavalos também. Para os cavalos também? Também para os cavalos. Foi à feira da Golgan agora? Ah, foi. E inspirou-se lá? Não, eu sempre gostei muito de cavalos, porque nós lá em casa dos meus pais, nós tínhamos uns cavalos, de vez em quando eu mandava uns trampolhões nos cavalos. De maneira que daí é que eu coloquei os cavalos, eu gosto muito de cavalos. Ok, qual é o conselho que dá a quem, como o senhor, tinha algum jeito para pintar? Que estava lá, encoberto? Que insista, que não desista, que tenta, que tenta. Eu inicialmente era para fazer a expressão e dizer assim, tu consegues. Mas depois a minha mulher sugeriu a palavra evoluir. Que eu tenho evoluído ao longo destes anos todos. E agora, além de mais, destes dois anos acho que evoluiu bastante, não é? Mas graças ao professor, querido. Obrigado. 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 Obrigado.